Franquia é uma modalidade que cresce muito no Brasil e tem muita gente que pode ter interesse de se tornar um franqueado, não necessariamente da Odonto Company ou de outra empresa. Queria saber, atrativos e desafios, porque cria-se uma relação entre o franqueado e o franqueador, tem lado bom nisso, tem desafios nisso e tal, ou abrir alguma coisa sem marca. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Às vezes uma pessoa está assistindo a gente agora, sabe do teu negócio, sabe de outros negócios, tem interesse em franquia, é para empreendedor, é para uma pessoa que tem um espírito mais de gerência, qual o perfil dessa pessoa, vantagens e desafios? Bom, de fato o franchise é voltado para o empreendedor. É muito claro, existem muitas marcas que tem uma pessoa tecnicamente com espírito de gerência, um espírito que não é voltado para o empreendedorismo e as chances de não evoluir são muito grandes. O franchise, por sua vez, ele traz algumas seguranças diferentes de um produto de um mercado normal. Você abre sozinho o negócio, na prática você corre alguns riscos, que é a de maturação do negócio, que é o principal. O franchise, quando ele se posiciona dentro do modelo franchise, ele já tem que ser um negócio experimentado, um negócio que passou por um processo já de aprendizagem, da onde você quando entra dentro dele, você já minimizou completamente os riscos do negócio. Normalmente, quando você está dentro de uma rede e essa rede é eficiente, você já tem ali um marketing muito arrojado, um marketing nacional que mostra essa marca com uma relevância para os consumidores, de preferência para todo o Brasil. É óbvio que também o franchise tem muita empresa pequena, o franchise tem muita empresa que também não evolui. Mas na grande totalidade no Brasil, o Brasil é um país franqueador, é um dos países com mais marcas de franchise no mundo. E isso faz com que o negócio continue se especializando, o negócio continue crescendo e trazendo mais segurança e confiança para quem pretende investir no negócio do franchise, propriamente dito. Não importa se é alimentação, se é confecção, se é serviços, qual a experiência que você queira dentro do negócio. Mas é muito importante que você conheça o histórico dessa empresa. Então, seguindo um pouco do que você falou, se uma pessoa tem o interesse, ela tem que olhar o histórico dessa empresa, não tenha dúvida disso. Por exemplo, essa empresa nos últimos cinco anos, o quanto que ela se desenvolveu e cresceu? O que ela representa para o mercado? Qual é o tamanho dela? Porque o tamanho dela importa muito no franchise, porque você tem ali mais faturamento, você tem mais participação de mercado, obviamente você tem mais marketing. Hoje, o momento do consumidor, a grande evolução agora dessa pós-pandemia, está muito claro que as empresas vão ter que investir mais em marketing, vão ter que ter preço mais ajustado e entregar um produto melhor. O franchise entra muito nisso. Como é que você tem mais marketing de nível nacional, sendo sozinho, difícil? Você estando em uma rede, muito melhor. Então, você consegue ter uma estrutura diferenciada e um marketing mais profissional, uma empresa muito maior trabalhando para a rede. Como é que você consegue ter preço melhor? Nós compramos em rede. Então, automaticamente, você pode ter uma unidade menor, mas nós estamos comprando em rede, no nosso caso, uma rede de 1.400 clínicas. Obviamente, nós vamos ter preço muito competitivo e no final da linha, a gente deixa mais rentabilidade para o nosso franqueado. E entregar serviço melhor. Toda rede de franquia que queira se posicionar de uma forma extremamente competitiva, tem que ter um centro de treinamento arrojado. Tem que ter um centro de treinamento especializado em entregar o melhor serviço para o cliente, acompanhar, fazer uma complice, fazer ética adequada ali dentro, porque o cliente perceber que ele está fazendo uma venda com criação de valor. Ele está ali trazendo um negócio para dentro de si, que ele cria um valor muito interessante com a marca. Então, esses três itens que são muito relevantes nesse momento, o franchise, quando bem escolhida a marca, ele te proporciona com muita segurança. Então, é um pouco disso que eu gostaria de passar para vocês sobre essa pergunta.